Vale do Mucuri agora, dois adolescentes e um homem foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Teoflotone. Para a Polícia Militar, o trio teria participação em algumas ações, entre elas, tráfico de drogas e roubo de motocicletas na região. Foi nesse terreno baldio, na periferia de Novo Oriente de Minas, no Vale do Mucuri, onde a PM apreendeu várias embalagens com drogas. Porções de crack, pasta à base de cocaína e maconha, dinheiro e um revólver calibre .32. Segundo os militares, dois adolescentes são suspeitos do ato infracional. Os adolescentes acharam que a gente tinha perdido eles de bico e no momento que a gente fingiu que estava distraído, lá eles deslocaram na mata, deixando diversos rastros até onde a droga estava. Então, eles depois foram monitorados, nós os capturamos e seguiam as pegadas deles até lá no Matagal, onde eles tinham ido olhar se a droga tinha sido apreendida pela polícia ou não. E lá nós encontramos essa quantidade de droga aí que estava na guarda de outro cidadão, mas certeza absoluta que pertence a esses dois adolescentes. Ainda segundo o oficial, um dos adolescentes é de Teoflotone. Ele teria participação no tráfico de entorpecentes entre as cidades de Pavão e Novo Oriente de Minas. A mãe do jovem aguarda uma oportunidade para conseguir uma internação em alguma casa que trata a dependência química. A genitora de um deles está acompanhando a ocorrência aqui e ela já tentou por diversas vezes a internação dele. Ela alega que os meios aí, que alguns órgãos cobram a taxa para internar, mas ela está disposta aí a pedir ao Poder Judiciário aí para a internação compulsória dele, com vista aí que ela sabe do desenvolvimento dele direto, do tráfico de drogas e outros delitos lá que ficam ameaças. A Polícia Militar suspeita que um deles tenha participação numa tentativa de homicídio no ano passado. Eles são os dois indicados, e no final do ano aí, no Cidadão Alcum e Geleia, eles são os dois indicados pelo próprio Geleia e perpetuado esse par de armas de fome. Essa motocicleta também foi recuperada pela PM nas ações entre Pavão e Novo Oriente de Minas. Um homem preso com ela tem vários registros em que atacou de forma violenta as vítimas. Dois indivíduos, no dia 6 e 8 do corrente mês, eles subtraíram uma motocicleta, primeiro na cidade de Novo Oriente e depois na cidade de Pavão. A gente tinha as imagens lá de um circuito interno de câmeras, as imagens muito ruins, mas com as dirigências que a gente fez, que passou a fazer na cidade de Novo Oriente de Pavão, nós chegamos à autoria desses delitos e nós estamos capturando um desses indivíduos e apreendendo uma dessas motocicletas, mais precisamente a que foi roubada lá na cidade de Pavão. A polícia acredita que com a apreensão dos dois adolescentes e a prisão do adulto tenha desconectado as ações do tráfico de drogas entre Novo Oriente de Minas e Pavão. O trabalho será complementado com as investigações da polícia civil. Graças a Deus está sendo feliz a conclusão aí e com isso aí a cidade, tanto a cidade de Pavão e Novo Oriente, com esses ocorrências que tivemos lá nesses dois dias aí, com certeza vai passar um momento de tranquilidade.